E agora o mais importante, né? Vamos saber como é que tá funcionando, como é que a população já tá usufruindo desse primeiro dia de abertura, do rebaixamento ali da obra da João XXIII. O Bartolomeu Almeida já está lá. Bartolomeu, tá tudo liberado? Percebo que ainda não 100%, né? Boa noite. Boa noite pra você, Nádia Rodrigues. Boa noite para o telespectador que está ligado no Jornal Cidade Verde. Olha, Nádia, apesar da obra ter sido inaugurada hoje pela manhã, ainda não está em funcionamento, né? Pelo menos por enquanto. Vou pedir aqui o meu cinegrafista, o Francisco Cardoso. Olha, Francisco, pode encostar um pouquinho aqui, Nádia? Ó, movimento zero aqui, ó, na parte interna do viaduto. Eu conversei, inclusive, agora há pouco com alguns operários que ainda estão por aqui. Eles informaram que o viaduto está interditado por conta da retirada de alguns equipamentos que foram utilizados na manhã desta terça-feira durante a inauguração. Algumas plataformas, né, que foram utilizadas, tem alguns resíduos ainda de materiais. Então, eles estão dando os últimos detalhes para, definitivamente, o viaduto ser liberado. Esta é uma informação extraoficial dos operários. Eu tentei falar, inclusive, com o engenheiro Ribamar Basto, que é o superintendente do DENIT, para a gente trazer a informação oficializada, mas os operários me informaram, Nádia, de que amanhã pela manhã, eles não sabem precisamente o horário, o viaduto vai ser liberado. Isso por conta de que o que está faltando para a liberação são exatamente esses detalhes que eu falei, ou seja, alguns equipamentos que ainda estão por aqui. Enquanto isso, Nádia, vamos falar, então, da sinalização horizontal e vertical que foi instalada aqui. E, observa, aqui tem uma sinalização de pedestre, esta que dá acesso à Avenida Zequinha Freire. Agora há pouco, o trânsito estava mais forte. Esse sentido aí que nós estamos acompanhando são os veículos que vêm da região norte para o centro de Teresina. Eles vão adentrar agora a Avenida João 23. É um movimento um pouco menor no sentido Teresina Altos. Daqui a pouco nós vamos para aquele outro lado do viaduto, mostrarmos como é que está a movimentação. Eu gostaria que o Francisco ficasse também aqui. Nádia, nessa região aqui, observa. Aqui é que dá acesso da zona sudeste para o Planalto Uruguai, a Avenida Zequinha Freire. Observe, ó, que tem uma fita aqui, ó. Isso quer dizer que esta área aqui não está liberada ainda. Ou seja, os veículos que vêm da zona sudeste de Teresina ainda não podem utilizar esse espaço aqui se direcionando para a zona leste, porque esta área aqui ainda não foi liberada. Nós não obtivemos as informações do DENIT a respeito do porquê que esta área não foi liberada, mas nós observamos agora há pouco, inclusive, alguns motociclistas já ultrapassando aqui, ó. É um veículo mais leve que adentra nos lugares mais facilmente. Então, alguns motociclistas já estão se utilizando do local. Então, tem um ciclista aqui, vamos aproximar um pouquinho, ó. Ele está utilizando aqui a área do pedestre. Tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo? Está indo para onde? Estou indo para a zona leste, Santa Bárbara. Ah, Santa Bárbara. Então, vai aproveitar ali para passar ali a faixa de pedestre. Isso. Você vem de onde? Eu venho lá da... da Miguel Rosa. Certo. Você faz sempre esse trajeto? Eu faço sempre esse trajeto. Vai facilitar aqui a sua passada? Faz isso diariamente? Eu faço isso diariamente. Eu venho e volto por aqui. Vamos ver lá. Agora não está bem ainda liberado, né? Tem, inclusive, aqui uns obstáculos aqui ainda. Não está 100% liberado. Isso. Não está 100% ainda liberado. E, como ainda a rotatória também está muito coisada, se fizeram a faixa de pedestre, agora vai ficar melhor para a gente passar também, né? Tá bom, então. Boa noite. Obrigado pelas informações. Está aí, então, portanto, o ciclista, Nádia. Agora é o seguinte, ó. Essas imagens, no outro sentido agora, da Avenida João XXIII, sentido altos. O Francisco está mostrando aqui, ó. Essa estrutura aqui de concreto que foi montada, exatamente dando um sinal, Nádia, de que esta área aqui, que é a área do pedestre, ainda não está liberada. Agora vamos para a via, Francisco, mostrando aí a movimentação dos motoristas. É a movimentação mais intensa. Ou seja, são as pessoas se deslocando para alguns municípios aqui da Grande Teresina. Tem muita gente que trabalha aqui em Teresina, mas mora, por exemplo, em Altos, Campo Maior. O pessoal já está se deslocando de Teresina para esses municípios da Grande Teresina. E também se deslocando para os condomínios aqui da Zona Leste da capital. Tem grandes redes de condomínios. Então, olha só, o pedestre passando ali, ó. Os motoristas pararam direitinho. Usou a faixa, tudo tranquilo. Amigo, boa noite. Tudo bem aí? Tranquilo? Mais tranquilo para atravessar aqui a via? Muito mais tranquilo. Agora está mais movimentado, mas essas horas fica mais tranquilo para passar. Melhor, menos perigoso. Está indo para onde? Estou indo para casa agora. Você utiliza sempre esse local aqui, né? Todo dia sim, um dia não. Estou passando por aqui. Então está 100% liberado ainda. É, por enquanto não, né? Mas acho que na corredudia vai estar liberado. Muito obrigado, uma boa noite para você. Nádia, é o seguinte. Nós conhecemos bem essa área aqui, chamada Ladeira do Uruguai. O viaduto é chamado Viaduto do Bode, né? Que foi, já é o nome popular que o pessoal está chamando. Há uma expectativa, então, de melhorar o trânsito. Não dá para a gente conferir ainda o funcionamento do viaduto. Foi como eu falei no início da reportagem, de que a parte interna não está liberada ainda. O que estamos vendo aqui são movimentos externos. Vamos aguardar, então, o funcionamento, que certamente vai melhorar bastante esta região aqui de Teresina, que é considerada uma das regiões mais movimentadas da capital piauíense. Volto com você, Nádia Rodrigues. Olha, Bartolomeu Almeida, você estava certo aí de ouvir os operários. Eles te deram a informação correta. A gente recebeu agora a informação da superintendência do DENIT no Piauí de que amanhã, nas primeiras horas do dia, então, a obra estará liberada, logo após todo esse material ser retirado, porque a inauguração foi embaixo, aproveitando a sombra do viaduto, que a inauguração foi por volta do meio-dia, no calorão de Teresina. Então, colocaram uma estrutura ali para fazer a inauguração, e amanhã cedo todo esse material já estará retirado, de acordo com o DENIT, e o viaduto estará funcionando plenamente. Bartolomeu Almeida, muito obrigada por suas informações. Agora, sobre essas colunas de concreto, eu imagino que elas vão ficar assim, que é para impedir o trânsito de bicicletas e motos, permitir apenas que os ciclistas passem por aqui. Eu imagino, pode ser também que eu esteja equivocada aqui no meu raciocínio. Obrigada, Bartolomeu, pelas informações. Uma ótima noite para você.